O trabalho já começou a ser feito por uma equipe da Fundação João Pinheiro, que foi contratada pelo município e está na cidade para o levantamento. A apresentação das etapas do processo foi feita nesta quarta-feira para os servidores do primeiro escalão no auditório da Prefeitura de Manhoaçu. Inicialmente, será realizado um levantamento da atual estrutura e a demanda em todas as secretarias, relatório que vai subsidiar a reforma. A Prefeita Maria Imaculada Dutra lembrou as dificuldades vividas pelo município em relação a serviços e arrecadação e destacou a necessidade desse trabalho. São quase 3 mil funcionários, a folha nossa está no teto, nós temos muitos serviços arcaicos que precisam ser readequados e assim, só a reforma administrativa daria um norte para que a gente, para que nós possamos fazer uma gestão eficiente. Precisamos dessa renovação desse plano de cargo e salário. O plano diretor hoje é essencial. Manhoaçu cresceu muito, cresceu desordenado, nós temos muitos problemas, a arrecadação de Manhoaçu hoje não condiz com a nossa demanda. Nós temos 5.400 quilômetros de estrada rural e nós não temos uma estrutura compatível para fazer tudo de uma vez. Cresceu muito, cresceu desordenado e a estrutura não acompanhou. Nós precisamos dessa reforma. Sem ela a gente não consegue. A reforma administrativa vai ajustar setores e departamentos da administração pública de acordo com as secretarias e os cargos existentes. O assistente técnico da diretoria da Fundação João Pinheiro e coordenador da equipe em Manhoaçu, Manuel Araújo Câmara, falou das etapas do diagnóstico. O projeto está pensado em 12 meses, mas ele é feito em etapas. Então, essa construção da reorganização da estrutura vem primeiro, logo em seguida a gente começa a trabalhar no plano de carreiras. Então, ela vem em etapas e a gente termina com a unificação do estatuto do servidor, da reorganização administrativa e do plano de carreiras. A prefeita Maria Imaculada falou o que espera desse levantamento e sobre os custos para a contratação da Fundação João Pinheiro. O contrato da Fundação parece que é 700 mil reais, pago em tantas parcelas de 50 mil por mês, alguma coisa assim, não me lembro corretamente, mas é nesse valor. Eles têm um ano para ficar com a gente aqui. A reforma administrativa do plano de carreira, previsão para o concurso público, ela tem que ser mais rápida, porque nós temos um prazo para dar o concurso. Então, a partir do momento que eles me entregarem essa parte pronta, é que nós vamos dar aí o segundo passo, que é o concurso público.